Ovo mundo de aventuras Opa, opa galera, antes de começar o vídeo, propaganda Já chegou aqui pra gente os novos produtos A Elite Trainer Box, a caixinha nova do Toolkits A caixinha do Dubu E olha só o que eu tenho Eu tenho todas as novas Caminho do Campeão Tá certo? Link na descrição e acessa o nosso site Então vamos pro vídeo E aí galera do Youtube, tudo certo com vocês? Então galera, hoje vamos pra mais um vídeo de Unbox Mas dessa vez o nosso Unbox vai ser no Pokémon TCG Online A gente abriu bastante produto de Caminho do Campeão Então a gente conseguiu bastante código Com esses códigos a gente conseguiu Buster E vamos ver se a gente tem a sorte aqui no Online Aqui no Online eu cobiço o Wailord V, hein? Porque aqui o Charizard V, Vimex não vale muita coisa Mas se a gente tirar não estamos reclamando, né? Então bora pro Unbox E vai, aí só vamos galera E a energia que brilha também é massa tirar Ó, conseguimos já um Corsola V, Fu, Art Bom, bom Tô louco que eu não tinha com o estádio de Toonfield Pô, brigadão pelos beats Caraca, véi O Dave acabou de doar 60 beats Brigadão, mano Brigadão demais Não, foi 50 beats Sei lá, eu tô sem óculos Mas brigadaço aí, mano Pelos beats Já animou o nosso vídeo aqui, galera Nossa Unbox agora tá mega animada Já startamos com V Com uma ultra rara Já ganhou mais beats aqui Faz uma dancinha Que dancinha tu quer que eu faça? Ô, o Jonas também doou mais 10 beats Caralho, galera Valeu, hein? Dancinha Que tipo de dancinha tu quer que eu faça, Dave? Fora, pô, galera Depois vamos ver o rate aqui das ultra raras no online Caralho, já abrimos 10 buffs Só veio uma ultra rara A gente tá ganhando beats Isso é bom, isso é bom Que a gente não ganhou de ultra rara A gente ganhou de beats Essa música é muito massa Caraca, gente Tá amaldiçoado os Busters aqui no online Caraca, valeu pelos beats aí, Jonas De novo, Jonas deu umas 19 beats, galera Uou, Waylord Caraca Que música tu quer que eu cante, Jonas? Waylord é top Waylord é top Opa, o Pietro Rainbow Cantar a música do Tokyo Go Oshiketeou, Oshiketeou, No, Nemoni, No Canto muito Cantar a música da Katsuki Caraca Jonas Valeu pelos beats Mais 11 beats do Jonas Valeu Jonas Caraca Nunca ganhei tantos beats na minha vida Salve Dejo Caraca Caraca Eu tirei no online também Charizard Shine no online Galera Caraca Charizard Shine no online também Tiramos no físico Se tu não viu o vídeo do físico Tirando Caraca Tiramos Charizard Shine no online Caraca Cara E no online ele tá muito mais bonito Tá muito muito mais bonito Cara eu vou pegar o Charizard Shine ali Rapidão galera Caraca Galera olha só Charizard Shine aqui Mano mas só que no online Ele fica dando uns efeitos muito doidos Olha só Ele não faz esses efeitos na carta física Vou mostrar aqui Cara no online ele tá muito mais lindo Porque tipo Ele brilha e volta no online Caraca O Thiago Valeu Pelos beats Mano 15 beats Caraca Mano Que dia Que dia velho Tamo ganhando beats Tiramos Charizard Shine no online também velho Que irado mano Irado demais Tá insano demais esse dia Ô galera Muito obrigado aí Pra galera que tá Fortalecendo a live Pelos beats aí velho Muito obrigado mesmo Caraca mano Ainda tiramos Charizard Shine no online Que lindeza velho Caraca Tô até sem palavras Valeu Jonas Valeu Dave Valeu Thiago Pelos beats mano E valeu online Pelos Charizard Shine Caraca galera Cara Tô até sem palavras Deixa eu ver se eu guardei o Charizard Shine bonitão aqui Guardei Tem nem um risquinho Caraca Cara Eu tô abençoado velho Meu Deus Tirei outro Charizard Shine velho Cara Tomara que Quando saiu O V Max Eu também consiga tirar hein mano Caraca Jonas Valeu aí de novo Pelos beats velho Mais 5 beats do Jonas Meu Deus Meu Deus Eu tô em choque galera Charizard Shine Como assim velho Vai conseguir na minha live Não entendi Vamos ver se vai mais outra ultra rara hein Caraca 100 beats velho Valeu demais Dave Caraca mano Oh valeu demais Pelos beats Dave Galera Eu vou fazer aquela contagem Dos 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 beats Lá e deixar na descrição Caraca Brigadão Dave E o Dave Assume a liderança Dos beats Obrigadaço velho Olha o Creamy V Caraca Caraca Velho Eu ainda tô em choque Com esses Charizard Shine E esses beats velho Meu coração tá Tuch Tuch Tá lasqueira Tá lasqueira Então Jonas Vem pra briga O Jonas Vem com mais 40 beats Caraca E até tirou uma guard Valeu Jonas Brigadão pelos beats velho Carinha eu tô gravando Vai ficar muito massa Esse vídeo velho Caraca Mano do céu Cara a gente já tirou Seis ultra raras Galera Foram seis ultra raras Que a gente tirou Galera Deixa eu voltar aqui Pra coleção Ó A galera que tá assistindo O vídeo Não pausa Caraca Mais 32 beats Meu Deus do céu Cara eu tô sem palavras Velho Obrigadão Por fortalecer a live Aí galera Obrigadão Por fortalecer a live Mano Bom galera Eu vou fazer As contas aqui Rapidinho Ó Deixa eu pegar A calculadora Cara eu tirei Seis ultra raras Em 47 Em 47 Buster Cara é quase Oito buster Pra tirar uma Ultra rara No online Velho Cê é doido Tá pesado Pra caramba Velho Obrigadão Caraca Jonas Valeu também Pelos Pelos beats Mano Bora Abrir mais buster Vamos abrir mais buster Caraca Velho Vamos ver se a gente agora Tira um Um Zacian Olha eu vou fazer Um Um videozinho A guerra Dos beats Tá tudo gravado Eu consigo fazer Um 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 Vídeo massa Bora abrir mais buster Vamos abrir buster Galera A gente é rebelde agora Qual o meu canal É Ô Jonas Dá exclamação E o YouTube Aí tu é Redirecionado Pra lá Deixa eu colocar Deixa eu colocar Aqui pra ti Exclamação YouTube Foi Analisa Bora Abrir mais buster Só vai Galera Só vai Vamos ver O show das ultra rara Ô galera Véi Consegui fazer Três 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 Pelo Pelo Follow Muito obrigado Vamos ver o que vem O que vem Finalisa Vamos ver se a gente tira o Mewtwo E vai galera E vai Eita Tá difícil tirar o Mewtwo Pô mas olha Esse Terracion Que Que carta linda Bora Abri Bora Abri Bora Abri Abri Foi Finalisa Vamos que tem mais buster Galera Tá cheio de buster Aqui ainda Tá Tem três Trancado Aqui Do espada e escudo Vamos abrir Esses três Três Opa Eternatus Abre outro E foi E foi E foi E foi Finalizar Tem já seis aqui Bora abrir os 15 últimos buster Tá insana Caraca Caraca Tá muito massa Ô Jonas Thiago Devinho Muito obrigado Muito obrigado Mesmo Pelos Beats Aí galera Opa Vi que a Volt E outro Tem que abrir Tem que abrir buster Ô pra galera Pra galera Que tá Tá na 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 Live Gente É Eu devo Receber Os Os Produtos De Vívida De Vívida Voltagem Sem ser a próxima semana A outra Beleza Eu vou Abrir muito Produto Em live Beleza Eu vou Abrir umas Dez Doze Box Em live E eu vou Abrir muito Triple Pack E Quad Pack Aqui pra galera Em live E ao vivo Pra galera Ver se tá valendo Ou não A pena Comprar A Vívida Voltagem E vamo Galera E vamo Tamo finalizando Falta só mais 5 buster Mas caraca Vé Tiramos Charizard Shine Aqui também Mas galera O rate Do buster No online Tá pior Do que no fisco Quase a média De 8 buster Pra vir Uma outra Rala De caminho De campeão Não é a toa Que o E-Lord Tá mó caro Opa Tiremos Um Rossi Um E abre outro Nosso último buster Vamo lá galera Será que vem Crobat V Crobat V Crobat V Crobat V Será que vem Será que vem Será que não vem Ih Não veio nada Pô Então galera Do Youtube Cara Chegamos a Mais um final De vídeo Muito obrigado Por assistirem Até aqui Eu espero que vocês Saiam do Youtube E acompanham aqui As nossas lives Na Twitch Beleza E muito obrigado Aí aos caras Que financiaram a live Que foi o Dave O Jonas E o Thiago Com essa montoeira De beats Muito obrigado A vocês três Beleza galera Fico muito feliz Fico muito feliz Com a ajuda Da galera E se preparem Que Na próxima semana Vai ter Muita Um box Aqui De Vive Da Voltage Beleza Fechou galera Do Youtube Abraço Tchau Tchau Tchau